Bem, meu nome é Edilson, na verdade, Antônio Edilson do Nascimento. Eu fui professor do Departamento de Fisiologia da área de Biofísica. Hoje estou afastado de lá, me aposentei como professor e continuo como diretor do Departamento de Administração Acadêmica, mais conhecido como DAA. O DAA em algumas universidades é chamado, inclusive, de DRA, Departamento de Registro Acadêmico, porque aqui nós somos responsáveis pelo registro da vida acadêmica de vocês no que diz respeito ao curso. Nós fazemos, somos responsáveis pela matrícula institucional, aquela pré-matrícula que nós fizemos logo no início do período. Foi o primeiro contato de vocês com a universidade, foi na pré-matrícula institucional. E vamos estar envolvidos com vocês até a emissão do diploma. O DAA também é o órgão responsável pela emissão de documentos, histórico escolar, declaração de matrícula, diversos documentos, que, na verdade, muitos deles, a maioria deles, vocês podem tirar diretamente do CIGA-A, da área do portal do dissente. A primeira matrícula, aquela pré-matrícula que vocês fizeram, é o que nós chamamos de matrícula institucional. É o momento em que vocês são registrados na instituição, recebendo o número de matrícula. Depois disso, a cada semestre, tem o que chamamos de matrícula curricular, que é a matrícula nas disciplinas. Os calouros são matriculados por nós, são matriculados nas disciplinas obrigatórias do primeiro período. O calouro não precisa se preocupar com matrícula. Isso é muito bom, mas precisa ter cuidado no semestre que vem, quando vocês não serão mais calouros. Aí vocês terão que procurar disciplinas que devem se matricular. A matrícula fica de responsabilidade de vocês. O que nós sugerimos sempre é que procurem fazer suas matrículas com base no plano de matrícula que existe lá no CIGA-A. Vocês podem consultar no CIGA-A, tem lá os planos de matrícula. O plano de matrícula, ele mostra as disciplinas de cada período ofertadas para o seu curso e sem choque de horário. Você vai ter prioridade na matrícula se você escolher as disciplinas que estão no seu plano de matrícula. A outra recomendação sobre o CIGA-A, o que eu recomendo é que vocês explorem o CIGA-A. Entra lá, procura ver a emissão de documento, fica navegando lá pelo CIGA-A para aprender as coisas. Eu acho bem mais simples do que eu estar explicando tudo o que existe lá. Nós temos um informativo que chama o DAA Informa, há algum tempo que existe, que nós costumamos mandar matéria para os alunos, sobre a vida acadêmica e sobre alguns eventos que tem na universidade, cursos, às vezes alguns professores, alunos, querem fazer alguma pesquisa de opinião com os alunos, pedem para a gente, a gente divulga. E eu recomendo sempre a leitura do DAA Informa. Eu recomendo que procurem se envolver com os seus cursos, nas partes de pesquisa. Tem muito projeto de pesquisa na universidade com os professores. Existem coisas, tipo monitoria, algumas coisas em que o aluno deve participar. E isso faz parte da vida do aluno. Além disso, desejo as boas-vindas a vocês. O DAA funciona aqui no prédio da reitoria, no horário das 8 da manhã às 8 da noite, às 20 horas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem a gente. Teremos todo o prazer em ajudar vocês no que for preciso. Sejam bem-vindos e acalorem a universidade. Essa agora passa a ser também a casa de vocês. Nossa casa.